Música Meu nome é César Bela da Silva, moro em Suzano, tenho 34 anos. Sou faixa peita de jiu-jitsu, treino boxe, treino maitai, faixa peita de karatê, entendeu? Fico confortável em todas as posições, estou preparado para a luta. Muito bem, está aí o César Doideira, Bela, vai chegar mais aqui no cage do Super Heroes 3. E aí, Lucas, o Lucas conhece, que sombra é esse aí, Lucas? Esse nome certinho eu não vou conhecer, mas lá vem o César Doideira, que é um atleta bem experimentado também no jiu-jitsu, faixa preta, competidor também. Aí no córner dele, o Marcelão Gonçalves, faixa preta de jiu-jitsu da Barbosa, o Ricardo Leite, que é o treinador de boxe da equipe, vem com córner de peso de todas as áreas da luta. César Doideira, que apesar de ser menor que o seu oponente, é bem mais experiente, deve usar essa experiência em seu favor. Faixa preta também de karatê, como ele disse aí pra gente. E vamos ver se ele vai conseguir aplicar todo o seu repertório das atas marciais na sua estreia no MMA, né? Passa ali na revista o César Doideira Belo, vamos chamá-lo aqui de Doideira. Doideira é o apelido dele, é o César Belo, César Pegura Belo. Aí o Doideira, passando ali o silicone. Vazelina. Vazelina, Vazelina. Eu falei em silicone, é Vazelina. É Vazelina. Essa vai entrar também pro Super Heroes 3. Apaga aí, hein, Camila, depois você me ajuda na edição lá pra tirar isso aí. Apesar disso que é ao vivo, eu me dou mal, assim. Não é o silicone, é o Vazelina que passa ali. O César Doideira Belo. Aí, recebe. Recebe. O público recebe aqui o César Doideira Belo. Vai morrer. Vai morrer. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais do Argel Sarat. Então, meu nome é Argel Sarat. Sou da equipe de Nogueira. Tenho um boxe de hoje. Eu tenho que preparar muito bem aí pro GP. Fico bastante confiante. E me ajuda bastante. Falo que eu preciso. Fica bastante porrada lá. Fui. Aí, o Argel Sarat. Vem aí pro cage do Super Heroes 3. Olha a galera, ó. Galera. Vindo no embaldo a chegada aí do Argel Sarat. Completa aí da Team Nogueira. Em 32 anos. Bateu peso na pesagem que você acompanhou ao vivo aqui no terra. O Argel tem um 1,90. E também vai fazer a sua estreia aí como profissional. É, o Argel muito alto pro peso, de fato. 1,90 pra lutar de meio médio é uma altura pouco convencional. E, além de tudo, não é aquele cara que é alto pro peso. Também é fraco. Ele mostra que é forte fisicamente. No corner dele, o experimentíssimo, rodadíssimo Rodrigo Mamute. Fez um pesado muito crescido no Brasil inteiro. E o Neilson Braga, treinador de boxe lá da Team Nogueira. O jogo do Argel, na minha opinião, contra o César Doideira é manter a distância. Usar bastante os javs. E tomar muito cuidado pra não ir pro chão. Porque, pra mim, o César é melhor no chão do que o Argel. Legal, ele tá passando o quê ali, Lucas? Me ajuda aí. É, agora ele tá passando a famosa vasilha. Ah, vasilha. Legal, decorei. Ela vasilha. E a Camila, ao fundo, rindo ali, aparecendo na transmissão. Tirando uma da merda. Tá tudo bem, Camila. Olha, o Jota Carlos tá dizendo que o Mandele é José Carlos. Valeu, obrigado, José Carlos. Todo carinho aí também tá acompanhando aqui com a gente. O Rua Danilo, a torcida pela Gibita e daqui a pouco tem o Vinícius Zani. E a torcida realmente do Vinícius Zani é enorme aqui. Aqui na terra. Tá aí o Argel Sarati. Recebendo aí o apoio do público presente. O público espetacular no Via Marquês. Vamos lá. Com o Gustavo Ribeirão pro anúncio aí oficial. Luta valendo pelo Grand Prix até 77 quilos no peso meio médio. Temos do lado azul. Ele que é da equipe B9, 34 anos. Estreia hoje no MMA. 77 quilos. Bateu ontem na pesagem a exatamente 75 e 600. É da capital paulista, César Doideira Belo. Do corner vermelho. Ele que é da Team Nogueira, 32 anos. Altura 1,90m. Bateu ontem o 77 e 100 na pesagem oficial desse Super Heroes 3. Da cidade de São Paulo. Argel Sarati. Árbitro Alexandre Martins. Aí o Gustavo Ribeirão. Anunciando mais uma vez o Alexandre Martins. Vai fazer a sua segunda arbitragem aí da noite. Vai chamar ali os lutadores. A gente vai pra primeira semifinal do Grand Prix masculino. Categoria até 77 quilos. Categoria dos peso meio médio. Aí o Argel Sarati. Uma torcida maiúscula aqui na Via Marquês. Vamos lá. Pro início da luta. Então, turismo, existe um fair player inicial. Se cumprimentam os lutadores. Tá valendo. Primeira semifinal do GP masculino, Lucas Lutico. É, a gente vê a grande diferença de altura e envergador entre os dois. O Argel fazendo o mesmo, usando o boxe. O César vai ter que procurar colocar seu luto no chão. Porque enquanto ele não conseguir encurtar a distância, ele não vai conseguir achar muita coisa em pé, não. Entrou o chute baixo, na região da coxa. A gente tem que entrar ali da perna. Ferido ali pelo... Pelo doideira. Controla ali o centro do queijo. O Argel Sarati. É, o Argel vem controlando a distância. Só que ele vem deixando a sua perna muito na frente e não vem chegando o chute. Então, ele vem realmente sofrendo o chute. O César agora tentou encurtar a distância. Acabou levando a pior. Entrou ali o braço esquerdo. Bom gancho aí do Argel. A galera foi junto com o Sarati. Não sentiu o chute baixo ali do doideira. Carô. Fechou o braço. Luta franca. É, a desvantagem do doideira em pé é exatamente essa. Ele vai tentar dar o gancho. Como ele é bem menor, ele se abre muito. E acaba deixando todo esse espaço pro Sarati, que é especialista no boxe, contra golpear. É o que vem acontecendo até agora. E o doideira ainda não achou o tempo de luta pra entrar nessa envergadura. Aí do Azeu de 1,90. Faltando ali um trabalhinho de jab também. Antes do direto. É, são dois estreantes, mas o Sarati parece que achou a distância mais rápida. O boxe é que joga com a guarda esquerda, né? Então o outro também já tá meio perdido. Quanto é que ele já buscou o clinch agora? Porque ele já começou a sentir os golpes já. Sem antes de levar uma bomba ali do Sarati. Aí os dois no clinch aí. O Sarati de costas pra grade. Conseguiu ali encurtar a distância, né? O doideira belo. O doideira agora tentou na guilhotina. Encaixou ali a guilhotina. Vai tentar ali defender. Conseguiu. E aí o cruzaco direto mais uma vez do doideira. E vai pro clinch. É o caminho pra ele, né? Encurtar a distância. Viu que na luta ali com o espaço, o Sarati, que saiu melhor. É, e o doideira tá fazendo o correto. Ele tá encurtando a distância. Tá mantendo o jogo do clinch. Que é mais vantajoso pra ele. Tendo essa posição de domínio. Se a luta for pro chão, ele também tem vantagem. O que ele não pode fazer é o que ele começou fazendo no primeiro minuto de luta. Que foi buscar o direto. Buscar o gancho. E deixar aberto pro Sarati contra golpear. Trabalha aí com o braço direito do doideira, Bela. Vai usando esse espaço, né? Essa vantagem que ele tem que deixar o Sarati ali preso na grade. Agora conseguiu inverter ali a posição. Saiu dali o Sarati. O Sarati. Ele é da equipe de Nogueira. Mas ele, de Jiu-Jitsu, é do Dida. Uma escola boa de Jiu-Jitsu. O professor tá aqui embaixo, inclusive, com a grande torcida. Se for pro chão, também é complicado. Porque a envergadura dele é maior. Ele tem as pernas grandes. É, pode pegar no triângulo aí o moplato. Até uma chave de braço ali logo. Então, o melhor pra ele não ter a luta em pé mesmo. Mas ele tá um pouco lento também. O outro atleta vai mandar a Jiu-Jitsu na luva. E agora entrou, hein? O Sarati. Dois bons diretos ali. Responde o doideira Belo. E a galera vai no empalho do Sarati. É uma torcida enorme. Guardião Sarati. Doideira tá começando a achar o tempo dele. Mas o Sarati muito melhor em pé, por enquanto. Conectando mais golpes. Doideira mostrando um bom queixo. Uma boa absorção de golpes. Mas se continuar entrando, vai ter uma hora que o Doideira vai cair. Uma chegada aí com três minutos e cinquenta de luta. O sombra da região do abdômen do Sarati. Vai defendendo. Guarda alta ali do Doideira Belo. Sabe que ali o bicho pega pra ele. Vai tentar encurtar a distância. Quando ele encurtou, alguma coisa saiu ali pro Doideira. Por enquanto, o Sarati aí é o que ele quer. É o jogo dele. O Doideira tá com a mão direita em cima. Mas quando ele começa a golpear, a mão dele baixa. Então ele leva aí o perigo aí. Se o Sarati jogar uma mão de esquerda, uma perna esquerda no alto, pode derrubar ele. Mas bem equilibrada a luta, né? E bem casada aí pelo André Bicudo. Primeira semifinal do GP masculino. É o meio, o médio. Categoria até setenta e sete quilos. Aí um pouquinho o ritmo. Só dois vinte segundos. Buscou ali o Mandereto. Sarati teve a resposta do Doideira Belo. Eles vão ali buscar a distância. Vai tentando encurtar ali o Sarati. Doideira já se defende, mas é difícil também. Busca entrar na mente ali do Doideira. Vai controlando o centro aí do queijo. Pessoa, buzina, fim do primeiro round. Argeu o Sarati. E o César Doideira. Velha primeira semifinal do Grand Prix. Do peso meio, médio, até setenta e sete quilos. E aí o trabalho dos corners. E aí Lucas Luticos. Muita equilibrada. Quem que levou esse primeiro round aí pra você? É, o Doideira ele conseguiu encurtar ali em um momento. Só que o Sarati no geral foi melhor. Foi mais contundente, acertou mais golpes. E o Doideira realmente está tendo esse efeito. Quando ele ataca, a mão esquerda dele acaba baixando. E o Sarati que é canhoto, se aproveita disso, golpeia bastante. Vamos ver se o Doideira consegue agora consertar isso aí. Raul Vieira e Souza, nosso convidado hoje aqui da Lotus Clube. Ele que é professor de Jiu-Jitsu. E aí Raul, o que que levou esse round aí na sua opinião? É uma luta boa, apesar dos dois ser estreantes. Mas eu observo que eles estão com a estratégia de se guardar aí. Para as próximas lutas, já que é um GP. Mas para mim o Sarati ganhou 10x9. Dominou o queijo. E vamos ver agora para os próximos rounds. Tem que manter essa pegada aí. Ele está na vantagem. Tiago Paiva participando aqui com a gente. Foi 10x9 para o Sarati. Com facilidade, inclusive. Dada Radael, valeu Dada. Obrigado pelo carinho. Tiago Paiva também ligado aqui na transmissão do Terra. O Edson Velasquez. Parabéns ao Terra, sempre dando show de transmissão. Valeu. Itajaí, Santa Catarina. Um abraço para o Edson. Reinaldo Oliveira também ligado com a gente. O Guilherme Romera. Tantas, tantas participações aqui. Um abraço. Opa, troca a Franca, hein? Começou já o terceiro round. Com tudo. Segundo round. Com tudo. O Doideira. De costas ali para a grade o Sarati. Vai fazendo o jogo. Vai tentar encaixar ali a guilhotina. O Doideira. Já fez postura. Botou para o chão o Sarati. Já caiu ali na meia guarda. Vai trabalhar na meia guarda. A galera curte. A galera gosta. Estava melhor de pé, né? O Sarati. Mas como o Raul disse, né, Lucas? O Sarati também tem conhecimento de chão. Exatamente. E o Sarati, se conseguir posturar e golpear aí na meia guarda, é uma posição que, para caras altas assim, pode ser muito perigosa para o oponente. Já busca o braço esquerdo ali do Doideira. E vai tentando passar essa guarda aí. Uma bermuda ali com a faixa preta. Uma bermuda branca com a faixa preta. Deve ser do jiu-jitsu isso aí, né? E ele ouviu o professor dele gritando aqui. O Dira gritou, põe para baixo. Ele botou para baixo. Já está dominando a guarda. Está bem a guarda e batendo bem. Tem que progredir daí para tentar uma finalização. Então montar para terminar a montada batendo. E vai escalando ali o corpo do Doideira. Fazendo pressão. Daqui a pouco ele buscava ali o braço. Conseguiu esgrimar ali. Você vê o braço esquerdo por cima ali do Doideira. Está tentando esgrimar ali o Sarati. Brota franca, justa. Por cima aí. Corjei o Sarati. Ele está com a mão no joelho para tentar a passagem de guarda montada. Mas como você falou, o Sarati está esperto ali. Não deixou. Está tentando a esgrima. Defende bem o Doideira. Agora ele encostou na grade. Tem que trabalhar agora. Porque os corners estão do seu lado. Ele tem que ouvir o corner agora. E tentar terminar a luta aí. Por baixo ali o Doideira Belo. Vai se defendendo aí como pode. Vai tentando ajustar ali o Sarati. A melhor posição. Para buscar ali os seus golpes. Está na meia guarda. Tem que tentar sair. Passar por 5kg. Ou até mesmo para a montada. Agora se abre o espaço. Você viu ali a pompa de direita do Sarati. Aí vai ficar no da guilhotina. Não. Botou para baixo de novo. Bonito. A galera gosta. E caiu de novo ali na meia guarda o Sarati. O Doideira não consegue se posicionar. O Sarati vem conseguindo pesar muito bem por cima. Vem usando mais força. Seu tamanho é maior. E o Doideira começa a sentir. Achou 3 socos. O Sarati para cima do Doideira. Do jeito que dá. O árbitro já encosta ali. Vai sentindo o momento. É o árbitro já avisou que vai parar a luta. O Sarati vai martelando aí. Fim de papo. O Vian Marquez vai à loucura com a vitória do Sarati. Sensacional. Dominou praticamente todo o segundo round. Botou no chão. Ouviu o corner dele. O corner dele segundo o Raul aqui. Falou. Manda para o chão. Ele pôs no chão. Esperou o momento certo. Trabalhou. Pressionou. Ficou bastante tempo na meia guarda. É verdade. Mas nem por isso. Deixou de fazer. De botar pressão. Na hora que abriu o espaço. Ele fuzilou. Foi para cima. E encheu o braço. Para cima do Doideira. Vai recebendo aí o atendimento médico. Vitória do Argel Sarati. Incontestável. Lucas Túticos. E Raul Vieira. É o Sarati realmente foi melhor no combate. Conseguiu impor mais seu jogo. Doideira não se achou contra um oponente bem maior que ele. E ainda por cima canhoto. E quando o Sarati colocou para o chão. Mostrou que também está muito bem no chão. Atleta completo. Excelente atleta. Agora não mais estreante. Agora com uma vitória e nenhuma derrota. O Sarati promete para o futuro. E aí Raul. Belíssima vitória do Sarati. É o Sarati. E trabalhou bem no chão. É. Derrubou bem. Estava batendo bem no chão. O Doideira levantou errado. Ele nas costas. Já estava perdido. É um sinal que ele estava perdido. E o Sarati manteve a pressão. O juiz avisou. E o juiz interrompeu. Bem feita a luta. Bem interrompida. Não tem o que reclamar o Doideira. Valeu. Está aí agora o Gustavo Ribeirão anunciando oficialmente o vencedor. Argeu Sarati por no count no segundo round. Fábio Salomão. Aqui os corners do César Doideira estão reclamando aqui por terem parado a luta. Falaram que não era para ter parado. Mas o pessoal está tentando justificar o que aconteceu. Mas o pessoal está saindo meio bravo daqui. Vitória por no count. Ele quer atingir o garantido do Gustavo Ribeirão. Que é o anúncio oficial. Está aí. Vitória do Argeu Sarati confirmada. Mas com a palavra Romain Lauric. Camila vai trazer a informação daqui a pouco. Vamos lá com o Romain. Argeu Sarati parabéns pela sua vitória. Realmente uma luta difícil. O oponente duro. Mas você conseguiu encurralar ele ali na meia guarda. Desferiu vários golpes na cabeça. Ele não reagiu. O juiz até pediu para ele esboçar a meia reação. Mas ele ficou quieto na mesma posição. E entendeu que era hora de parar a luta para preservar a integridade física do atleta. O que você achou do combate? Não, é isso aí. Não tem muito o que falar. Acabou aí. Eu estou feliz da vida. Quero agradecer a galera que vem torcer por mim. E vamos para a próxima. Parabéns pela vitória. Sarati. E o vencedor da luta, o Argeu Sarati, recebe agora das mãos da Mariana Mansur, presente do patrocinador. Aí a Mariana Mansur, a ringrão aqui. Do Super Heroes 3. Ai, me dá para apielade disso. Alexis gaat é o funcionário do processo. Tomei Cuzcher 2. Iscara 2.